Música Enquanto as pessoas estavam dizendo, é prostituta Jesus estava dizendo, é uma adoradora Enquanto as pessoas estavam dizendo, é pecadora Jesus estava dizendo, eu encontro o Espírito de sinceridade nela Ei, se Jesus passar aqui hoje, Ele encontra o Espírito de sinceridade em você Ele encontra você disposto a dizer, eu vou deixar todas as mazelas no passado Eu vou deixar todos os pecados por trás E eu vou quebrar o meu vaso E vou adorá-lo nessa manhã Não tem adorador nessa casa Ele é mais assol de que é e tchou O senhor pode ficar de pele, camiseta preta aqui, ó Bem pertinho de mim, bem pertinho, isso Ele é mais assol de que é nirra Ele é mais assol de res Maria poderia desistir Maria poderia, ô meu lindo, é aquele príncipe Você é maravilhoso, é aquele príncipe lá Maria, ele poderia, ela poderia desistir Porque as acusações nos tornam pesado As acusações fazem nós desistirmos dos nossos projetos Deus está dizendo, quem disse que eu te chamei para desistir? Ele mate, coi, ele baia, soi É que há momentos que você olha aonde você fracassou E tu diz assim, eu não tenho força para recomeçar Deus te trouxe nessa manhã para dizer, eu estou te dando a força suficiente Para esse recomeço da tua história Ele é em cadáver sob inércia O Espírito Santo de Deus está invadindo a casa E Ele está dizendo, não importa o que foi Não importa o estrago que fizeram O que importa é que hoje Deus está te fortalecendo Para reiniciar a tua história Diz o Senhor Marta Eu critico Marta Criticava Depois eu descobri que eu tenho um pouco de Marta também Aí eu comecei a elogiar ela Marta, ela é apressada Sabe como que eu imagino Marta? Jesus chegando na casa E vai dizendo, que bom que o Senhor chegou Jesus, já vai tomar banho, dá aqui essa roupa para mim Já vou lavar, já vou pôr no cofre Eu imagino uma Marta que nem eu Desesperada, porque vai ter culto dentro de 19 horas E eu imagino uma Marta assim E Jesus olhando para Marta Dizendo, não é uma mulher, desacelera Calma aí Eu nunca vou chegar atrasada Eu sempre vou chegar no tempo Ah, você pode ser profeta para o teu irmão Dizer, Jesus não vai chegar atrasado Ele vai chegar no tempo, desacelera Não, não, para de estar aqui Dizendo, será que eu coloquei a roupa na máquina de lavar? Será que eu liguei? Ela está funcionando? Não, não Olha amor, quando a gente sai daqui Você já vai lá no restaurante e pega a marmita Não, para, desacelera Viva o tempo de hoje Hoje é precioso Essa manhã, quantas pessoas Estão deprimidas na cama Sem força para levantar E você já venceu o pior obstáculo Você mesma Você já venceu a si mesma E agora desacelera Não, se não almoçar hoje Você não vai morrer não Eu tenho tanta Que nome que eu vou dar agora? Eu não quero falar que eu sou gordo Eu tenho tanto alimento reservado dentro de mim Que eu acho que se eu ficar uns 10 dias sem comer Meu corpo aguenta Eu nunca testei, né? Eu testei 7, 10 Meu corpo aguenta Ei, para de se preocupar com amanhã Para de se preocupar com daqui meia hora Já basta cada dia o seu mal Já basta as dificuldades diárias Mas ela é preocupada demais Agora Lázaro Esse é top Lázaro não se preocupou Com carteirinha Não, eu vou lá e preciso ser reconhecido Lugar de reconhecimento é no ML Aqui é lugar de adorar mesmo Não, tem gente que ama Dizer eu vou para tal ministério Eu quero ser bispo Eu quero ser pastor Eu quero ser bispo Eu preciso ser reconhecido Reconhecimento é só no ML Aqui nós somos adoradores Na presença de Deus É no ML Quando a gente morre Daí que vai lá procurar Lázaro é amigo Você tem amigo? Lázaro é amigo Quando Jesus chegava Lázaro tirava um tempo de qualidade Para ouvir Jesus Não, amigo Não é aquele que tem dinheiro Aquele que lhe traz status Amigo é aquele que tira um tempo de qualidade Para ouvir as nossas dores Para ouvir Os nossos medos Esses são os verdadeiros amigos Você sabe que por falta de diálogo Eu vou falar bem por cima Mas eu sei que a igreja é inteligente Eu tenho quase 60 anos O meu pai morreu Eu tinha 12 anos de idade Meu pai morreu com 37 anos de idade Eu tinha 12 anos de idade Durante dos 0 até os 12 Eu nunca sentei na mesa Tomar um café com meu pai e minha mãe Eu não tenho essa imagem A imagem que eu tenho É meu pai batendo na minha mãe Mulheres e homens entrando em casa E tendo intimidades com meu pai A conversa Quando eu ia querer falar alguma coisa Quando eu ia querer falar Mãe Sabe fulana Amiguinha Cala a boca Fica quieta Quando eu ia querer falar Eu encontrei um homem Eu encontrei com um homem Que Com 8 anos de idade Ele parou para me ouvir Ele parou para brincar comigo Ele sentava na calçada E dizia assim Olha como você é linda Como você é inteligente E quando eu vim Ele estava me escutando Sabe por que eu choro? Porque Além de ter sido muito mal Muito dolorido Mas eu fiquei com uma criança Dependente daquele homem Porque naquele homem Eu encontrava diário Eu podia falar minhas bobeiras Eu podia rir Eu podia levar meu caderno de escola Para ele ver E aí Lógico Ele via meu caderno de escola Daí eu tinha que fazer as coisas com ele Mas ali eu tinha em casa Eu não tinha E quando eu fiz 12 anos de idade Eu acho que eu fui perdendo hoje Adulta que eu falo isso Eu acho que eu fui perdendo A perfil do pedófilo Acho que eu fui perdendo E ele me abandonou Mas do meu tanto Eu chorava De saudade daquele senhor Porque era só ali que eu tinha lugar Para conversar Ei família Nesse domingo Não esquece de ser família Não esquece de tirar um tempo Para o seu filho Para a sua esposa Não esquece de tirar um tempo Para o seu esposo Ei Melhor do que títulos Eu tenho uma família Que tem amigos Onde há diálogo Onde há conversa Ah não Eu vou perder tempo De ficar escutando Criança contando historinha Se não contar para o pai Para a mãe Vai contar para quem Se nós não abraçamos Dentro de casa Tem pessoas que estão dispostas A abraçar do lado de fora Esse homem quase destruiu A minha história Mas graças a Deus Que no meio do caminho Eu encontrei com Jesus Graças a Deus Você fica de pé um pouquinho Acho que é verde a sua blusa Não, mulher Tem isso Eu me sujeitei Primeiro porque eu era criança Segundo porque eu não tinha Paternidade dentro de casa Eu não sabia Que era ter um pai Para dizer que eu era Uma filha amada Você tem um pai Chamado Deus Ele te ama tanto Não, ele tem visto Essa luta Pela depressão Pela ansiedade Que tem Espagado o teu coração E ele diz Ô Marta Marta Desacelera Porque eu não vou Chegar atrasado Eu não quero você Como Marta Soberbado Pelas coisas Do lado de fora Mas eu quero você Como um Lázaro Atento Pelo que está acontecendo Do lado de dentro Não, não Nós temos o costume De celebrar quem foi De chorar por quem foi E esquecer de celebrar Quem ficou O eterno está dizendo Ainda que te arrancaram tudo Eu continuo No controle da tua vida Eu continuo no controle Da tua história Diz o Senhor Só quem pode Aplaudir a Jesus aqui Lázaro é amigo Como é bom ser amigo É bom ser amigo Lázaro está escutando Jesus falar de milagres Lázaro está escutando Jesus contar Da trajetória De vida Por onde ele passa Lázaro está dando Tempo de qualidade Se você estiver Do lado de um amigo Diga Eu vou dar um pouco Mais de tempo De qualidade Para você Porque as vezes As pessoas falam assim Ah, eu não tenho dinheiro Mas não é dinheiro Ah, eu queria tanto Poder ir no cinema Comer uma pipoca Com a minha esposa Não, faz o cinema Em casa Estoura uma pipoca Netfreaks Compre um saquinho No mercado Senta ali Fala Aqui é o nosso cinema Até mais chique Porque você está Na área VIP Não tem ninguém Na sua frente Só você e ela É chique Começa a criar momentos Conexões em família Lázaro é isso Embora essa família Seja amigo De Jesus Essa família Passa por dificuldades Lázaro fica doente Não é porque você serve A Jesus Que você não vai passar Por dificuldades Tem um senhor Que está bem onde Eu estou aqui Segunda filena De barba banca E óculos Olha para mim Chegar o senhor É só a graça O senhor fica de pé O senhor é careca Igual eu Lázaro Deus ele mostra Através da família De Lázaro Que não é porque Nós servimos a Jesus Que nós não vamos Passar por dificuldades Porque a Bíblia diz Que Lázaro Ele fica doente E Lázaro é doente É um problema enorme Para Mãe de Maria Porque Mãe de Maria Não tem o mesmo acesso Como mulher Como nós mulheres Temos hoje Lázaro está enfermo E Mãe de Maria Começa a tentar cuidar De Lázaro O senhor está dizendo Assim Eu estou cuidando De tudo Elemassa Como juiz Como juiz Dessa causa É causa ganha Saia daqui De posse Dessa vitória Deus assinou Deus assinou os papéis Deus assinou os papéis Para você Dizendo É causa ganha Diz o Senhor Marta Marta e Maria Está com um problema Marta e Maria Está com uma dificuldade Aquilo que representa Autoridade Dentro da casa Porque o bom homem Digo o bom homem Só os homens O bom homem Ele é sacerdote O bom homem é sacerdote Não O bom homem Ele é provedor Você pode até Estar desempregado Mas de alguma forma Você consegue Prover amor Carinho Atenção Não Você não vai virar Um homem banana Por causa desse desemprego Você não vai ficar ali Na casa deitada Dizendo Mulher não aguento Que vergonha Eu estou desempregado Não Você é macho Levanta Toma postura De sacerdote Da casa Diz Não Eu sou homem Eu estou desempregado Mas o desemprego Não mudou Minha identidade A enfermidade Não mudou Meu posicionamento De sacerdote Dessa casa Eu vou defender Essa mulher Eu vou defender Esse filho Eu vou tomar Um posicionamento E a mulher Não vai se tornar Abacaxi Não Ele está desempregado Quem manda Aqui sou eu Não A mulher vai ter postura Dizer Abuzão É só uma fase Tamo junto Vamos somar Vamos pra frente Vai dar tudo certo É uma fase ruim Mas a gente vai vencer Nós estamos doentes Nas nossas finanças Mas vai passar Porque se a gente Não souber passar Pela prova Como é que a gente Vai contar a vitória Vai ter que passar Lázaro está doente Márcio está Fazendo algo Errado Márcio está buscando Solução Nos vizinhos Buscando solução Nos amigos Elas esquecem De que Jesus Era amigo Delas Que Jesus É o verdadeiro amigo E na hora Do seu problema Seu problema Não está a solução No Google Não está no Instagram Não está na casa Da sua mãe Não está na casa Da sogra Solução está de joelhos Dobrados Falando com o seu Melhor amigo Aquele que se chama Jesus Cristo Ah pastora Mas eu estou orando E não estou vendo Ele fazer nada Até o nada De Deus É muito Em nosso favor Márcio e Maria Quando vê Que não tem condições Que o que elas estão Tentando manter Controle na mão Não dá Elas Chamam Um mensageiro Eu quero ser Mensageiro Nessa manhã Elas chamam Um mensageiro Para ir até Jesus Eu fico preocupada Eu quero ser um mensageiro Mas eu fico preocupada Onde Márcio e Maria Está Que elas Terceirizam A sua responsabilidade Porque a Bíblia Não fala de Márcio e Maria Orando A Bíblia não fala De Márcio e Maria Buscando A Bíblia fala Que elas chamaram O mensageiro E disseram Para o mensageiro Vai até Jesus E diga Lázaro Terceirizou a responsabilidade Tem gente que é assim Né? Está com um problema Ele mesmo não ora Ele não jejua Ele não busca Ele terceiriza Joga na mão da gente Ora por mim Você vai jejuar? Apresenta a minha casa Você vai dizer o quê? Para Ei, para de terceirizar Seu problema Faz um esforço aí Qual foi a última vez Que você jejuou? Ou seu jejum É das seis Às sete Da meia-noite Às sete, né? Estou dormindo Eu não como Se eu não acordar Se eu acordar Eu já acordo comendo Para de terceirizar Ai, vem gente Me buscar Vem de manhã Para oração Está lá na porta Aí você vai para oração E pijama O olho Só ramendo Olha por mim também Lava o rostinho E vem Olha, eu vou lá orar Aí eu estou sem assunto Com Jesus Quantas vezes Eu fiquei sem assunto De joelho Eu falei Deus, eu estou sem assunto Estou com tanta prova Que organiza ela Para ver como que eu vou Pedir para o Senhor Para arrumar isso aí Mas eu ficava de joelho ali Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando Eu falava Deus, vai organizando Vai organizando Vai organizando Vai organizando Vai organizando E Deus organizou Daí Eu fui orando por partes Primeiro preciso resolver isso Primeiro preciso resolver isso Depois resolvo aquilo Foi por partes Não terceirize o seu problema Busque a Jesus Não fuja das suas responsabilidades Não fuja das suas dores Eu tive Problema de opressão Eu disse assim Vou falar do jeito que eu disse Eu ia para o culto Aquela angústia Aquela falta de área Aquele negócio esquisito Aquela dor E aquela coisa Eu falava assim Deus, eu estou endemoniado Só pode ser demônio Quando tenho paz na igreja Um tal de levanta E filha e vai Eu falei, não Estou sem paz E eu comecei a orar Orar, orar E que nada Eu ia Aquela coisa Aquela coisa ruim E eu falei Meu Deus Eu vou ter que Fazer alguma coisa Vou ter que falar Para o meu pastor Primeiro comecei A fazer uma varredura Em mim Eu falei, eu estou em pecado Então vamos achar Onde que está o pecado Não, porque eu não sou santa Não, gente Tem pavio curto Vendo lá, amor Eu tenho hora Que eu falo umas coisas Que eu falo Sangue de Jesus Te arrependa, santa Falei, Jesus Será que eu ofendi alguém? O que será que eu fiz? Eu estou em pecado E aí eu comecei a orar Para mim Não ir falar com o meu pastor Falei, vai que ele ache Deixa eu achar primeiro Comecei a orar Falar com Deus Falar com Deus Quando eu cheguei no culto Eu estou sentada Linda, maravilhosa De repente Deus usa uma irmã Ela me abraça E ela diz assim Pastora A senhora já tem quase 60 anos Está na hora da senhora Cuidar da sua saúde A senhora foi ver seus hormônios A senhora fez exame Gente, a última vez Que eu tinha feito exame Eu tinha 40 anos de idade Quando o médico tirou Fez o exame de sangue em mim É colesterol, diabetes Pressão alta Tinha tudo Menos demônios Era só o zenedigo Para controlar tudo ali Parou a pressão Às vezes a gente fica querendo Demonizar as dores Nossa E na verdade Nada que um terapeuta Não resolva Nada que um exame Da corpo físico Uma academia Esse pula, pula Quem sou eu Esse pula, pula Essa aeróbica Essa zumba de Deus Ajuda muito a gente Sabe, nada do que rir Virar essa cara enfesada Nossa, enfesada Está no meu vocabulário Deve estar, né? No meu está Essa cara enfesada Brava Tem gente que vem para a igreja Já vem que Pelo amor de Deus A gente olha para ele E fala O que que se Ele veio fazer? Porque já vem bravo Já vem derrotado Já vem E se a gente encostar nele A gente sai derrotado com ele Não, arruma Sorri das bobeiras Ri das coisas da vida Ri até da desgraça Eu tinha uma casa Que a goteira Era em cima da minha cama E eu mudava a cama de lado A goteira ia junto Porque o quarto Eu comecei a rir Isso aí Eu não tinha dinheiro Para arrumar o telhado Eu falei Deus, eu não devia Para arrumar o telhado Deus falou O que que você pode fazer? Eu falei Eu posso comprar Mais uma coberta Então quando chovia Eu colocava umas quatro cobertas Até a água chegar em mim Demorava Demorava E eu ria Acordava cedo Estava risada Falava Enganei você, goteira Você só molhou a coberta Nem me resfingou em mim Ria das dificuldades Hoje ele tem O aquecedor em casa Pode chover O que quiser Nem escuto É que você faz Uma tempestade No copo d'água Mãe de Maria Está focado No problema ali Falou Não posso Não posso Sair daqui Melhor eu mandar O mensageiro ir Onde é que está Seus olhos No problema Ou em Jesus Porque aonde estiver Seus olhos É ali que você vai chegar Se você tiver Com os olhos No problema Você vai intensificar O problema Não, olha pro alto É de lá que vem O meu socorro É de lá que vem a solução Pra minha história Pra minha vida Eu vou olhar pro Eu vou olhar pro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.